Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O meu tá frio, por isso que eu tô tremendo. Deu muito baixo, só que eu usei um protocolo de sete e botei três dólares só, só pra controlar mesmo. Mas não é esse protocolo. Tá, mas deu quanto aí? Deu 0,6. Ah não, tá louco! Eu comparei o que? Eu tava com 6, e aqui marcou 13 meses. Mas tá bem baixo. Ah, deve tá um pouco de 10. Não, 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 não. Tá, tá com 6 ou 7 já. E essa coisa também tá muito boa. Desidratar, então já pode. Pode aí desidratar uma boa. Tem que fazer aquela barra, tem que fazer essa, né? E a coxa dela... Não aparece nem hábito nisso. Não aparece nem hábito nisso. Tá perto? Tá perto? Não tem muito o que fazer, mas... Pega na pança! Tá com 10, cara! Não faz bem assim. Agora dá uma formada de 1 de ovo, tá gostado? Tô com 1,5. Tô com 1,5 ali. Tô com 1,5 ali. Tô com 1,5 ali. Pega isso aqui pra alguma ilha. Eu vou te deixar com 1,5 de ponto. Porque tudo tem mais confortável. 2 pra lá e 1 pra 5. A arte e a confortabilidade. Tá filmando? Tô, tá filmando? Mostrar o... como é que é o negócio. Ver a propriedade. Sete, a mesma coisa. Vai ficar solto, né? De novo. Já que não tem, sei lá... Tipo, já não tá pesando, tá controlando... Pelo Deus... Tá, é isso aí, cara. Vamos ver... 3 semanas. Vai diminuindo até isso aí chegar mais ou menos 5. Na semana... Vamos montar a semana final, tá? A espécie chegar assim. É, a espécie chegar assim. É, a espécie chegar assim. Meu grisado, tem que ser tudo planejado pra subir na competição, não é? É bem assim. Até o Zé que é brincadeira pra caralho, ele tá planejando. É isso aí, como é que dá? É, a espécie chegar. É, a espécie chegar. Parece que os homens estão desalinhados. É treinar, 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 treinar. Tem que pegar aqui, ó. Descaram nos vídeos no YouTube, descaram o pau. Quarto de volta pra direita. Vai direto. Não, para na pose e para direita. É, tem que fazer que nem na competição. Quarto de volta pra direita. Foda, é foda. Primeira vez, cara. Quarto de volta pra direita. Ah, não, tá muito duro isso aí, né? Tem que ser uma transição... Tá aqui, ó. Como é que é que tu faz os pegs? Tá aqui, tá aqui. Daí dá uma mostrada aqui. Ou tu faz aqui também, na pesquisa. Fica de normal de novo e vira pro lado. Como é que é que é? Fica de normal de novo e vira pro lado. Tá aqui na pose. Tipo, dá pra te jogar a mão assim. Dá pra mostrar aqui. Dá pra virar e botar o outro pé. O pé é só te jogar lá atrás, tá ligado? Pra dar aquela... Esse lado fica bom. Mas... É com esses pés assim. Tu tá virando de freja, viu? Mas o quadril fica parado em tronco mesmo. Só vai girar o tronco, tá ligado? O problema é que o Zayn pode aqui, ó. Aí, agora sim. Olha lá. Olha lá. É muita coisa pro cara pensar. Sorrir, né? Sorrir. Calma. É isso. Igual o cara vai estar lá embaixo gritando, tá ligado? Depois que eu vou conseguir fazer tudo, eu vou conseguir sorrir. Tá. Vai ter vindo e para a área do Zayn. Continua nesse lado. Tá, treinar todo dia agora. Várias horas. Quantas posições são? Quantas posições são? Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro. Tranquilo, né? Maravilha. Quatro, quatro, quatro. Aquelas mãos ali, tá estranhas. Ah, tá. Tá brilho. Tá brilho, tá brilho. Troca os pernas agora. Troca os pés, troca os pés. Troca os pés, troca os pés e faz o mesmo. Quatro de volta direita e daí tu vira de costas pra cá. Peraí, peraí. Vamos ver qual o pé. Só troca a perna. Continua naquela pose lá com o meu pé. Continua na pose lá que tá. Do lado. Tá com o pé esquerdo e o atraso, né? Vamos experimentar o pé direito e o atraso. Contrava. Adore. E aí? Ah, você ficou bom também? Pois, né? Acho que eu vou arrondar o pé. Estrela vai ser. Outro pé, outro pé. Esse lado inteiro tá bom. O outro lado está ficando bem. Adore. Adore. Isso aqui foi um espírito que fez mal. Nossa, isso aí. Feche o ombro aí, tá? Eu tô implicando com esse ombro. Aí com o ombro eu ficava bem pra frente pra jogar ele pra trás, né? Aqui, ó. Relaxa aí pra trás. Gostei. Eu quero te dar uma câmera lá no meio da cara. Eu quero te dar uma câmera lá no meio da cara. O pior de quando ele treme, assim, no caso, ele não aparece é o múltiplo. Olha o cara também com o trem de 6. É bom do treino ali. Ah, que legal. Não vai poder ficar de cima lá em cima, né? Ah, acho que esse lado tá em cima. Acho que esse lado aí, esse pé tá melhor. Quadril pra lá e bronco pra cá. Quadril pra cá. E o bom do saque é, né? Que... Olha a mão lá atrás. Tem que arrumar aquela mão, né? Não, ele vira mais pra cá a parte de cima que tem pra lá. É a mão, é a mão. Não é o braço. É, esse aqui e a parte de cima aqui. Só cuida daquela mão ali que tá meio estranho. Tá melhorando. Tá melhorando. Isso, cara. Tipo, treinar, treinar e tá melhorando. Tipo, depois tu vai ver que a pose encaixa sozinha, tá ligado? Ah, depois terei uma multi-versa vai sozinho. Eu acho que você vai abrir um lado só, ou coloca as duas mãos no cintura e não coloca nenhuma É aparelho, porque se não, aqui é um lado cadê pra ele Eu fiquei mais preocupado com a cabeça dele, que não sei por que tá ali pro lado Vai de novo, depois de passar Meu, o quadril tem que ser virado pra cá e aparece aí Pensa no quadril, o resto encaixa Aquele lado lá é maior Tem que dar um jeito Tem que tentar dar uma puxada pra trás naquele peito lá, senão ele tá parecendo caroça É pra não deixar aqui, Zé, encontrando esse lado aqui em caroça, tem que dar uma puxadinha pra trás O quadril fica alongadinho e não aparece nada A frente tem que ver as regras, eu acho que a frente tem que ter a mão no cintura Eu acho que posso e não precisa aparecer É, eu sempre vejo que a mão no cintura É que mudou? Antes precisava sempre a mão no cintura Mudou a regras, né? É Aí eles não disponibilizam as regras lá pro cara Bah, nem sempre Não adianta também, né? Tem que conseguir isso Ah, qualquer coisa no dia antes ele pergunta Não é mais pro cara treinar Essa perna assim ficou legal Apesar de os caras sempre fazerem com a perna um pouco mais pra dentro Mas a vez leve, né? É, mas até que ficou legal esse joelho Talvez não abri tanto, mantém o joelho assim Não, devem ficar meio caçando de cavalo Ah, vamos também nos ajuda Não, é que se não fica assim É, tem que parar Logra a perna demais então, a perna mais reta Ah, no mesmo escala meio esticada assim, ó É, a minha preocupação é que fique muito aberto, aí a fila ele vai de novo É, pode você encaixar assim, ó, deixar ficar de frente encaixado aqui, ó Um pouquinho mais pra trás aqui, ó Mais ou menos um pouco ainda Aí Aí tu encaixa, encaixa a cintura aí Você parece que tem um problema de... As pernas, cara, que... Tá, tenta afirmar a cintura, né? E agora cresce assim Crescíssimo Ah, é? Cresceu embaixo, nem com máscara Cresceu embaixo, nem com máscara Já estamos vendo ele assim É, a perna tu quer, tu quer te aparecer Tu quer se destacar no meio dos caras Ah, e tu vai ver se tivesse se destacando Porque os árbitros vão ficar todos olhando pra ti, tá ligado? Afina esse abdômen agora Shhhhhh Tá com a ativada direita, dele pra lá É, eu como não tenho a cintura tão fina quanto a do Zé Na pose de frente eu fico até meio de lado assim Fico meio de lado assim Pra dar uma enganada Que daí fica a linha assim do abdômen, né? Sim Fica mais afinado Assim ficou triste, né? Pera aí Bom, o que tá fazendo? Não ia pegar a foto Ah, não Espero que ela falasse Não, vamos... Lembra do abdômen sempre, cara Tu tá... tem abdômen bom e não tá... Principalmente nós de lado É, tem que ficar com ele sempre preso no bagulho Tem que se esticar um pouco assim e se mostrar aqui Mas do lado vai ser um abdômen É, tem que dar pra não dilatar o abdominal Em cima, de frente, de costas, tudo bem Tu vai ter que... Só que de lado tu vai... Pfff... Abdômen Não tem nada Tem até um vácuo ali, vau, Zé... Imagina... Ah, fila da porra É, não É a vantagem É? Ali é não É a saca Tá, continua de lado, com o lado de tronco Aí é lado abdômen serrátil, tudo Monocultura e estrada Abdômen, sempre Vai pra frente, vai pra ti Relaxa, relaxa que o ombro de lá Solta lá, abdômen tranque no que for Tá, vai pra se quase Vai de novo Esse lado do ombro fica bem redondo Aí ele vai ficar certinho Não, é a saca É da... Muita retida E ainda que enxeretava lá em casa Depois, sei lá Onde é que ele se encostou Na hora que sair... Ali, esse lado Tá vendo? Parece que ele fica meio que... Meio que... Meio que... Veja a cabeça reta Tá? Não reta pra frente Tava com ela meio caindo pra direita Lúcio Fora do quadro É que tem um lado e tem um É que tem um lado que o Zé Fica com o ombro mais alto que o outro, né? Quando eu boto, eu morro aqui, né? É isso que eu falei Lembra que tem três costas aqui, ó Aí é dorsal Aqui que eu falei, ó Aqui embaixo Esse aqui eu acho que é água Ah, isso aí vai ficar seco pra caralho É, eu aperto ali É a água, certo? É a água, é a água É a água Ah, eu tô cheio de água, assim Eu sou eu, Toto Hoje eu vou ver pra caralho Eu tô com uma caixa d'água 500 litros É um satélite A balista, né? Cheio de atleta A mão da frente Esconde agora Abre Isso Só que o jeito é aquele novo Aqui, né? Na hora que isso aí seguir vai ficar legal Fica bem marcado Vai ficar aparecendo a lombar e tudo A gente focou dois meses Bastante agora de dorsal de baixo ali pra mim Tem que dar pra não esconder a linha aqui do abdômen, né? É, aproveitar essa d'água Tem que dar pra não esconder a linha aqui do abdômen, né? Olha o quadril mais pra frente Aí... E a parte de cima das costas Ah, agora tá melhor um pouco A gente tava escondendo ali Tenta em vez de fazer assim Bota a mão um pouquinho mais pra trás Tá Na roda E o ombro tá... Eu acho que... Até porque tem que esconder até... É, aquele lado lá tem que relaxar porque... Fica com o trem da sua, né? Aí esse lado... Não dá Eu achei outro até não vai ligar na frente Esse lado aí Mas não sei, cara Isso aí também é tudo... Vai ficar com o baixo Leva da teta lá Isso Isso Sorriso Esponde as costas ali Abre as costas Cresce Tira o braço da frente Isso, tira o braço da frente Leva as costas lá pra trás Isso Leva da teta Contrava a mão e... Não cai pra trás Fica retinho Isso Leva as costas Não cai junto Não cai junto Que que é isso aí? Um, dois Ah, acho que vai dar bom Não, acho que vai dar bom Ah, é... É... Primeiro... Primeira vez, meu Agora é isso aí, ó É que nesse lado aqui você tem problema no ombro Que ele não fica... Eu não consigo fazer pose pra esse lado É, isso lá Fica pra esse lado Eu sempre poso assim, ó Esse aqui ele fica o ombro certinho, redondo, né? Esse aqui não fica Na hora da pose E parece que ele não consegue forçar o posterior direito Não, mas aí ia achar a posição certa É, tem que achar a posição Tipo, do outro lado tu faz, mas fica perfeito ali Fica certinho Formado... É legal que a tatuagem destaca aqui, né? Parece que é o maior do meu braço Ah, tudo bem? É o que é mais desenhado, entendeu? Tem o mercado livre lá na hora os caras pintam O mercado livre lá na hora os caras pintam O mercado livre é de cem raios, dois, dois Lá os caras pintam na hora os caras pintam Ah, eles pintam os caras Ah, eles pintam os caras Aí Não é grana? Não é só que o mercado livre tá demorando os bagulhos É, você é deg se não um barulho É, o correio não sai entregando Não tá? Entra os contos pra pintar o carro Eu vou lá pintar o carro Nem quero mais trabalhar Ter fígios futuristas Vou lá pintar os caras lá Vou lá pintar os caras lá Vou lá pintar os caras pintar uma peça dessa camanha aqui Tá? Pode ser então Aí a gente vai se falando É um 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 Dois pra cá e um pra cima Não faço Eu duvido o que é? Duvido, vem um pouquinho pra cá Dois aqui E um pra cima Dois pra cima e um pra cima E aí Hugo, vai dar certo então? Vai dar bom, vai Vai dar bom né? Primeiro campeonato do Zé aí vai representar pra ele Aí a Viamão Viamão City Primeira vez né? Vamos ver o que vai sair Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos ver o que vai dar isso aí Vai ser sozinho a mão lá competindo Eita porra Tá gritando Sorrisos, Zé Sorrisos Sorrisos, Zé Sorrisos, engraçado Vamos matar ele aí Não, meu É essa aí Não, mas é triste A galera lá O cara fica mais... Vai fazer o... Vai começar a botar... Vai ser uma bandeira Vai ser uma bandeirão Vou levar lá Na real se for ver Vai, meu Quem é que vem a maluco do Zé aí Vai aí Reconhece? Não, tem o Rory lá É? É esse cara aí É o pai do Zé aí, meu É o pai do Zé aí, meu Vai com medo Vai com medo Tá assustando a Grisada Acho que vai dizer que vai dar esse bagulho, meu Ele chegou aqui, ó Eu te falei, meu Vai Tem uma equipe Tem uma equipe Nós temos o Rai lá Nós temos o Rai lá Valeu, Hugo Vai te falando Valeu, não Vai dar size aí, meu Vai, vai Douglas Se não... Se der, vai dar bem pouquinho Mas eu não tenho o que fazer Tá, eu vou chegar lá também Acho que lá pelas... Três horas, acho Eu não sei que ela foi pro prédio Eu já tô tomando... Tá, falou assim Você falou, meu Vai comer antes da última semana, né Tá Na última semana, tá... Vai dar bom, meu Vai dar bom, meu Vai, vai Meu, vamos... Vai dar prédio Eu acho que na hora que baixar mais uns 2% ali Ah, vai afinar pra caralho Vai ficar fulento Mas já é fino E com a... com o bronze, né Com o logo Com a tinta Meu, o Hugo várias vezes subiu sem usar tinta, né Ele só se bronzeou pra caralho lá E subiu prédio Vai, vai É Isso aí, gurizada Vocês viram então ali O Zé tá se preparando O Hugo tava dando uma mão nas poses ali pra ele E... deixa eu ver... O áudio tá ligado Seguinte, tamo aqui com um rapaz Que se voluntariou Novo projeto Te apresenta aí, meu Pra gurizada Oi, gurizada Meu nome é Lucas Deve a mão no City aí Apresentando Vou botar o shape O que vocês acham Quanto... Dá, meu Nem medir, meu Acho que uns trinta Vamos pegar... Ô, tá, gente Cadê a trena aí, ó Vamos medir esse bracinho aí E vamos ver como é que é Essa bacinha a três Tava... tava aqui Não sei... Meu, eu... Só acho que é quarenta e cinco com três, né Hahahaha Quanto é? Quarenta e cinco É assim, ó É assim Relaxado, quarenta e dois Peraí Vamos ver se eu acho aqui O bagulho pra medir, cadê Ah, se ele puxar quarenta e dois Então a comida vai me humilhar Ah, tá Dá, não Não sei Quanto é de quanto rio? Trinta Cadê? Não, tá aqui, ó Fala mais alta, hein Vamo medir o bracinho até então, ó Faz a mão aí Vamo lá Vamos medir aqui, normal Faz as medidas aí, vamo ver Meu, lembrando aí que... Ó, mas... Você tava valendo... Você trouxeram o carbo Hahahaha Meu, tô se hidratando, meu Ah, é o seguinte Ah não, por isso que ficou... Por isso... Catabolizei 31 tu botou o dedo embaixo ainda, meu Hahahaha Vá, que vitirada Hahahaha Peraí, sem o dedo... Sem o dedo, meu 29,8 Caralho 29,8, grisada Mas é que eu tô low-carry, meu Vai, vamo ver aqui Se hidratado, meu, tá... Destilado, morrendo Aí, expandido, 34,5 34,5 34,5 É Então, grisada, vamo ver Como é que vai ficar Vamo botar a cheba nesse guri Vai ficar gigante ali, ó Fica gigante Cês vão ver aí, ó Daqui seis mesinhos Essa criança vai tá enorme Vamos subir E daí a gente vai contando segredos pra vocês aí O Everton vai preparar ele na... Pra fazer os treinos Parte de treinamento A gente vai ajudar no motivacional aqui Motivacional Eu e o Douglas E é isso aí Só pra apresentar hoje mesmo Semana que vem a gente faz um videozinho melhor Mostrando já alguma coisa O planejamento, como é que ficou E... Protocolo também, né, meu Protocolo, é Protocolo Vamos gravar uns dias de treino dele aí Protocolo, qual protocolo? Que protocolo é esse, meu? Ah, protocolo de treino, vamo fazer Ah tá, protocolo de treino De treino Ah, claro, claro Então vamo gravar uns dias de treino dele aí também É, gente É, tem hora É, tem hora E mostrar que dá pra chegar lá É, dá pra chegar lá É, dá pra chegar lá? Com certeza Então tá agusada Se eu conseguir botar um pouquinho de cheque Douglas tá aqui É, mede minha panturrilha Douglas tá ali arregão Vamos ver quem tem mais panturrilha O Douglas ou o desidão Ah, agora sim Vamos ver Vamos ver Panturrilha Flip vai no dia dele Trinta aí Não, a minha não vai medir Trinta eis... Trinta eisente panturrilha Ah, bora Bora meter Iiiiiiii Vá, se não der isso aí Vá, daí Lembrando Não, eu tô com um caro, viu Márcio Vá, se forçando todo, desgraçado Trinta eisente Desidratado É claro, desidratação severa aí ó Consegui e ganhar o dinheiro na panturrilha, caralho Ah, esse aí Dando que ele tá desidratado só na panturrilha Então tá agusada É, é só jogar bola, mano Só jogar bola Só jogar bola Ahn... Ahn... Ah, que braço? Chegou o Zé. Ó, mediu o braço? Quer medir o braço? Pede a panturrilha do Zé agora aí, vamos ver como é. Não, não, sem medido. A gente tava fazendo uma competição e o Douglas ganhou a panturrilha dele, não? Chega de medido. 44... Tem 29 de braço, né? Eu tinha 33 de braço. O que deu de braço? 44. Tem o maior braço que tu... Se eu parei de fazer braço... Nada do que eu tenho a melhor, né? É, é... Lembrando, Grisada, não tô fazendo braço, tá? Ih, tá... Isso aí não existe. Braço pega no treino de costas... Não, não, mas não tem. Se eu fizer dois treinos de braço ali, eu vou a 46 de braço. E quando é que vou sair permanente? Será que ele tá sem braço? Ahn... Tá, Grisada, então até a próxima. Não esquece de meter um like aí. Mete um like aí no vídeo. Deixa um comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.